Música Austrália na Nova Zelândia apoia equipamento médico Basic Item Atoswalu Ba Clínica Veterano David Alex Daitula Baukau Presidente do Conselho Veterano do Município Baukau Fernando Guzmão Berdu Sente contente que o Governo da Austrália na Nova Zelândia Responde a proposta do Conselho Combatantes Libertas do Município Baukau Apoia equipamento da Clínica Veterano David Alex Daitula Baukau Berdu afirma a facilidade dan é o suficiente Onde facilita médico Onde hala o atendimento da paciente será A veterano Timor do Antoma E tem a Sasa e a Otona E a clínica Veterano nina e a Liamari Mas bem Sasa selu Sasa selu Como é moro Oto toto Sida uquia Maibé Quando sasa o toto Mayona Meterano Sida Belemai Consulta Y a Baukau Belemai Laos Baucau de Rospalos Viqueque Manatoto Narambé Nene Municipio Tutu Mereme Conselho Laos Anex 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 Ponto Vogal Klinica Veterano David Alex Daitula Leonel Guterres Agradece Baconsel Combatentes Libertas Nasional Municipio Baukau Guverno Australiano Nova Jalandia Me Anex Segura La Klinica Dane Atau Veteran Sire Ekipomen Sire B O H Pedido Di Konsei Veteran Municipio Baukau Di Parceria Veteran Australia Perceja Ekipomen Kita 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 Ekipomen Menus Kita Kita Identifika Di Veteran Australia Alemãe Dessai Conselho Veteran Mosul Em coordenação Américo Sire Veteran E O Sire Entrega De O Sire Embaix Temor Esteban New Zelanda O Representa New Zelanda Entrega Equipamento Perante Ministros Assuntos Combatentes E Ministros Administrações Equipomen Ser Né Ligava Surdicar Minas Significat Cuidado Secundário Minas Ia Agar La Sire Sentri Tratament Sire Veteran Sentri Dene Atenement Rua Ida Kita Bola Cuidado Primario Ne Be Bapak Ita Amut Kaudara Sire Comunidade Besita Bulan Tolu Tolu Dalam Sulang Nen Dalai Basah Bepedir Neta Cuidado Cuidado Primario Inclui Tratament Ambulator E Kep Ligava Cuidado Secundário Ia Lorong Ron Reseng Hitu Fulan Utu Brutinang Riuror Reseng Hida Guberno Entrega Klinika Idane Bakonselu Kompetentes Libertas Nasional Municipi Bokau Jodihalo Tratament Baw Veteran Sira Feliciano Venansio Belo Zyemen Ligava Do To